Numa tarde quente eu fui-me embora de Brasília num submarino do lago Paranuá Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro, namorando uma Adalena na beira do mar Qualquer dia, mãe, você vai ter uma surpresa vendo na TV, meu peito quase a reventar Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro, namorando uma Adalena na beira do mar Quem quiser que faça o velho jogo da política, nasce filítica, maneira de pensar Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro, namorando uma Adalena na beira do mar Eu tenho um coração vermelho, que eu canto é o espelho do que se passa por lá Lá no Rio de Janeiro, namorando uma Adalena na beira do mar Namorando uma Adalena na beira do mar